Música Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, a gente chegou agora no quarto do hotel Ficou esperando uma hora de relógio lá embaixo Porque o quarto não estava pronto O hotel de fora é um luxo só Mas dentro é muito simples E aproveitei e vim mostrar pra vocês o quarto Meu marido, quando entrou, a primeira coisa que ele falou Adorei Porque os quartos são separados O nosso com as crianças Então vocês já imaginam o que meu marido pensou, né? Então gente, vou mostrar pra vocês agora o meu quarto Eu espero muito que vocês gostem Eu estou sem voz Tô rouca Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui tá muito frio Então gente, eu vou mostrar pra vocês agora Eu vou mudar A posição do telefone Porque assim, em pé, não fica muito legal Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Deixe seu like E desejo Então gente, eu vou mostrar pra vocês Tenho aqui Uma comodazinha Muita televisão Essa é a cama Olha o teto Tem uma comodazinha também Aqui tem uma mesinha Tem um banquinho aqui Telefone Aqui tem um armário com cofre Em cima tem uns travesseiros Quem precisar Aqui tem uns cabides pra arrumar as coisinhas direitinho Ali tem um cofre Pra botar grana Quem tem, né? Que a gente vê liso É bastante espacioso Aqui é o quarto das crianças, gente Aqui tem outro armáriozinho Pra botar as coisinhas das crianças As coisinhas das crianças Tem uma cama em cima É uma beliche Embaixo tem outra cama Pro meu filhinho pequeno Vamos ver se ele vai dormir, né? É muito gracinha, gente Ali tem uma cortininha Olha que fofinha, gente Olha Tem a escadinha pra subir E lá fora Aqui tem a varanda Lá fora tem A neve que se vê daqui Onde vai A gente vai encher A manhã Vou terminar de mostrar pra vocês O banheiro É uma gracinha o quarto, gente Não é um grande luxo Mas É bem simples Tomei o banheiro Cadê? O vaso sanitário Vamos ver se tá limpo Tá limpinho, gente A descarga A piazinha Tudo limpinho Branquinho Adoro Aqui tem o shampoozinho O fom Ali em cima Se você quiser botar alguma roupa Que tiver molhada Embaixo tem um termosifon Que assim enxuga Aqui tem o bidé Pra você se lavar Ali tem que botar o sabão Aqui você botar a toalha E ali O box Se você tomar banho Todo branquinho, gente Uma gracinha Olha o teto, gente Mal acabado No hotel desse O teto Como é, gente Pois é, gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo É um quarto muito simples O teto é tudo assim, gente Olha Então, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo Um grande beijo Um grande beijo Um grande beijo Um grande beijo